Olá, gente! Tudo bem? Vamos pintar o círculo. O vermelho. Sempre de cima para baixo, né? Aqui eu estou pintando simples, tem uma técnica boa para quem quer mesmo mexer com desenhos, mais fáceis de fazer e pintar, entendeu? Para não ficar essas manchinhas, a gente vai dando um toque aqui. Vou pegar o realce, tá vendo? Muito simples. E assim sucessivamente, todas as pétalas. Eu vou pintar a folha para vocês verem também. Deixa eu posicionar aqui. Sempre faz um contorninho primeiro para depois pintar. Assim, ó. Então, agora eu vou terminar de pintar o desenho e já mostro para vocês, ok? E aí E aí Obrigado.